A Déliz Ortiz chamou a atenção para um fato novo em eventos com a presença do presidente Bolsonaro. O presidente e todos os demais participantes estavam usando máscaras e mantendo uma distância maior do que a habitual entre eles. Isso é mesmo uma novidade. Desde o dia 3 de fevereiro, em que apareceu com máscara na abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, Bolsonaro participou de 36 eventos oficiais de acordo com o levantamento do G1. Em nenhum deles usou a proteção no rosto. E há menos de duas semanas criticou publicamente as máscaras. Chegou a afirmar, sem nenhuma base científica, que elas produziriam efeitos colaterais. A cerimônia de hoje, em que o presidente e todos os demais participantes surgiram mascarados, começou pouco mais de quatro horas depois do pronunciamento do ex-presidente Lula, em que ele e todos os presentes ao evento usaram máscaras.